Ô, esse negócio dos farol acesos aí de dia, vocês sabem se de noite também vai ter que andar com eles ligados ou é só de dia mesmo? Eu acho que é só de dia. Eu mesmo só tô usando de dia, a noite eu ando apagado. Parece que é só pra quem tem carro, né? Quem não tem carro não é obrigado a andar com o farol ligado. Companheiro, pelo que eu ouvi falar, assim conforme a lei, é de dia. Não, a lei agora é só de dia, a noite não. Alguém do grupo aí sabe me explicar, porque meu carro, deu de dia que saiu essa lei, ele tá aqui na garagem, fica ligado a luz de dia e de noite e quando eu vou ligar ele, eu já nem pego mais, eu tenho que empurrar. Se alguém souber se pode desligar, eu tô com medo de desligar o farol e levar uma multa. E se alguém souber aí do grupo, se pode desligar o farol ou se tem uma bateria potente aí pra me emprestar, porque a minha já pisou. Ó, vou dizer, vocês são tudo um estolo. O farol baixa pra usar durante o dia, o farol alto pra usar durante a noite. Por isso que eu tô andando a noite, o pessoal tá tudo piscando pra mim, me dando parabéns que eu tô seguindo a lei.